No Brasil passa novelas do México, mas será que lá no México passa novelas do Brasil? Sim, passa novelas do Brasil e algumas conseguem até fazer sucesso. Eu digo até porque o alcance que as novelas brasileiras têm lá no México é mais ou menos como o alcance que as novelas mexicanas têm no Brasil, ou seja, é um grupo mais seleto que assiste, é quase uma novela de nicho, tem uma audiência bem mais modesta, porém, vez ou outra, uma novela consegue furar a bolha e chamar mais atenção, assim também como tem algumas novelas que os executivos das emissoras estão esperando que tenha grande audiência e quando vai exibir é um fracasso total ao ponto de tirar do ar. Então nesse vídeo eu vou falar tanto as novelas brasileiras que mais fizeram sucesso no México quanto aquelas, como diria Carol Conká, ficaram realmente tombadas aí no passeio. Vamos começar falando de uma mais ou menos recente que fez um grande sucesso, que foi, vocês já devem saber, porque virou aí na capa, Avenida Brasil. Passou lá no México pela TV Azteca. A TV Azteca no México é como se fosse realmente o SBT, enquanto que a Televisa é a Globo. Não é mentira! Colocou aí a Avenida Brasil em 2014 e a audiência do horário aumentou 60%. Por isso os executivos ficaram tão satisfeitos que colocaram a Avenida Brasil num horário mais nobre e isso fez com que todos os envolvidos ali da teledramaturgia desse canal ficassem revoltados, porque eles acharam um descaso que a Azteca tinha uma novela original, que era sempre Tudia Acapulco, mas ao invés de colocar essa novela deles no melhor horário, não. Colocaram lá e deixaram a Avenida Brasil. A Avenida Brasil fez sim um sucesso considerável e eu acho que teria feito mais sucesso ainda se a novela da época da Televisa não tivesse feito assim tão sucesso. Que novela era que estava passando, Zéu? Era Loquilabida Me Roubou, a novela com a Relique Boyer que já passou aí pelo Brasil. Eu não assisti, mas se você gosta de novela mexicana, provavelmente você viu essa novela e ela foi um grande sucesso lá no México. A média geral de Loquilabida Me Roubou foi de 27 pontos, enquanto que a média geral de Avenida Brasil lá foi de 10,9. Ou seja, parece uma diferença muito grande e realmente é, mas foi muito mais do que o canal esperava. Que me sirva, Salomando! Sirve-me! Em 2020 já tinha uma nova emissora lá no México chamada TV Imarren e essa TV, que era mais ou menos como a Rede TV, exibiu outra vez a Avenida Brasil e teve bons números. Ela conseguia 700 mil espectadores por dia. Para você ter uma ideia, hoje está passando Dulce Ambition, que é o nome da novela A Dona do Pedaço. E a média geral de audiência de A Dona do Pedaço lá gira em torno dos 300 mil espectadores, 350. Dificilmente chega aí a bater 400 mil espectadores. Então sim, Avenida Brasil foi um sucesso. Outro sucesso que teve lá no México, e eu nem sei dizer qual foi maior ou menor, eu acho que eles estão ali pau a pau, foi a novela El Clon, ou seja, O Clone. Eu lembro quando eu estava lá no México, lá no México tem umas comidas de rua que não dá para comer. Só de eu passar perto daquelas barracas que tem lá na rua, eu já me sentia mal. E eu não tinha assim dinheiro para ficar comendo em restaurante todos os dias. Então, eu tive que apelar para o Subway. Comia lá no Subway todo santo dia. E de tanto ir lá, né, conversando com os funcionários lá, eles me perguntaram, ah, você é de onde? Claro, porque sabia que eu era estrangeiro. Eu falei, eu sou do Brasil, no que você trabalha? Aquelas conversas de sempre. Eu falei, ah, eu trabalho escrevendo sobre novelas. Na época eu escrevia para um site chamado TV Pra Você, o mesmo que também trabalha aí o Fábio Garcia e a Larissa Martins, do canal Coisas de TV Você Deve Conhecer. Então eu trabalhava nesse site, e aí quando eu falei, o menino lá disse, ah, eu gosto muito das novelas brasileiras. Eu falei, é mesmo? Aí eu até pensei, né, Avenida Brasil, ele, não, não, eu sei de Avenida Brasil, já ouvi falar e tal, mas a que eu assisti, a que eu gosto mesmo é o Clone. Aí eu falei assim, ah, sim, mas deve ser o Clone, o remake, né, que eles fizeram com a Sandra Tibarria, que inclusive foi a atriz que fez A Usurpadora 2019. Olha só, A Usurpadora de 2019 também já foi a Jade. Olha que mundo pequeno. Mas aí o menino disse assim, não, não, não foi o remake não, eu vi mesmo a brasileira mesmo. E aí pesquisando eu vi que de fato o Clone fez lá um grande sucesso. Eu não tenho aqui os números, mas ela foi exibida três vezes. Então se uma novela passa três vezes, duas pela TV Azteca e uma também pela TV Imagen. Uma outra coisa interessante da novela O Clone, que talvez isso tenha ajudado com que tivesse tanto sucesso, é que um cientista lá no México conseguiu fazer aí um experimento com essa coisa de clonagem, uma coisa bem parecida com o que o Albiere da novela fez. Então isso também fez com que surgissem muitas matérias falando novela do Brasil, como que premonizou o que o nosso cientista aqui fez. Então eu acho que isso também chamou a atenção aí do pessoal para a novela O Clone. Se fosse para resumir, eu diria que Avenida Brasil foi no México o que a Usurpadora foi no Brasil e que O Clone foi no México o que a Maria do Barrio foi no Brasil. Diga aí nos comentários se você faz outras conexões entre as novelas que passaram lá e as novelas que passaram aqui. Eu, por exemplo, fiquei realmente bastante surpreso com a novela O Clone. Não sei, não esperava. Você gostava da novela O Clone? O Clone eu não gostei muito não para dizer a verdade. A segunda novela brasileira, ou a terceira que fez mais sucesso lá no México, com certeza foi Chica da Silva. Chica da Silva eu acho que é a novela de maior audiência da América Latina. É a novela mais conhecida. Se esse vídeo fosse as novelas brasileiras que mais fizeram sucesso no Peru, seria Chica da Silva em primeiro lugar. No Chile também seria Chica da Silva. Na Colômbia também seria Chica da Silva. Olha, por todos os países que eu já fui, todo mundo, a primeira novela brasileira que geralmente eles falam é Chica da Silva. Por isso eu até me surpreendi aí com o Menino do Subway quando ele falou O Clone e não A Avenida Brasil ou Chica da Silva. Uma outra novela que também teve uma boa repercussão lá no México foi a novela Tieta, que passou no início dos anos 90 e logo depois de Tieta passou Rock Santero. Ou seja, foi o contrário do que aconteceu lá no Brasil. E eu acho que Tieta foi uma das novelas brasileiras que gerou a fama que as novelas do Brasil têm, não só no México, mas em toda a América Latina. Que fama é essa? A fama de avançada, de libertária. Porque as novelas da Globo tocam em assuntos e de uma maneira que o México está assim anos luz atrasados. Porque as novelas da Globo falam muito sobre sexo, falam sobre aborto, ou seja, muitos temas tabus. Quem é o primeiro? É você ou você? E fez com que o pessoal de lá visse as novelas do Brasil como muito pra frentex, por assim dizer. Em 2012, por exemplo, passou num canal pequeno chamado Passiones, a novela Uga Uga. E não foi assim um estrondo de audiência, até porque era um canal muito, muito pequeno. Mas também chamou a atenção. E mais uma vez aí, o Uga Uga tinha muita cena de cara lá sem camisa. Muita cena meio ambígua, meio sexual. Mas se por um lado as novelas da Globo e da Manchete deixaram as novelas brasileiras com uma forma de safadinhas, veio as novelas bíblicas da Record pra tentar remediar essa situação. E uma novela da Record que fez até um certo sucesso lá foi a novela Moisés e os Diez Mandamentos, ou seja, os Diez Mandamentos, que foi exibida nessa emissora que eu disse que parece a RedeTV, a TV Imarrem. E não teve assim altos índices de audiência, porque, claro, era um canal novo ali no ar. Mas pelo que eu andei lendo, os executivos ficaram realmente muito satisfeitos com a novela Os Diez Mandamentos, porque ela fez com que muita gente se desse conta de sua existência. Além do mais, foi assim, uma opção a mais, uma opção diferente do que as novelas que a Televisa faz, né? Que são mais assim, dramáticas, mais pro lado do amor. Então, de repente, uma pessoa que não gosta dessas novelas muito chorosas da Televisa e tal, viu aí uma novela bíblica, achou interessante, e aí já começou a acompanhar, já começou a criar um nicho. Se vocês curtirem esse vídeo, inscreverem aí embaixo, eu posso até fazer outros vídeos falando quais foram as novelas brasileiras que mais fizeram sucesso na Itália, no Chile. Então, se tem interesse, já se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque assim tem mais chance do YouTube te notificar quando eu fizer esses outros vídeos. E as novelas que fracassaram, Zéu? Pois, olha, uma que fracassou feio foi a novela Escrava-Mãe, da Record, que passou aí na TV Imarrem, e assim, a audiência foi tão ruim, mas tão ruim, que sabe o que eles fizeram? Eles cancelaram, tiraram ela aí depois do terceiro episódio e aumentaram o tempo do clone, porque a ideia era fazer uma dobradinha, né, o clone no horário anterior e logo depois Escreva-Mãe. Como não deu certo, foi aí que eles limaram ela da programação e aumentaram o tempo do clone. Outra novela, na verdade, uma minissérie que também se esperava ótimos números lá na TV Azteca e ficou muito a desejar, foi Amores Roubados, aquela série lá com o Cauã-Rimon e a Isis Valverde. Eles esperavam uma média geral de pelo menos 7,5 ou 8 pontos, e a média geral foi de somente 5,1. O Amor à Vida, que lá se chama Rastros de Mentiras, também ficou aquém do esperado, e teve uma média geral de 7,2, quando se esperava aí pelo menos 8. Então, não posso dizer que foi um fracasso, digamos ali, que ficou mediano, no meio do caminho. Agora, uma sim, que foi de fato um grande fracasso, foi a novela A Regra do Jogo, porque, olha, se A Regra do Jogo já foi um fracasso no Brasil, passando na Globo, às 9 da noite, 9 e meia da noite, imagine lá no México, né, que eles não estão muito acostumados a esse tipo de novela, novela thriller. Como eu estou sempre acompanhando a audiência das novelas lá no México, inclusive toda quinta-feira aqui no canal eu mostro essas audiências, assim que surgir uma nova novela brasileira que seja Fenômeno, eu faço um vídeo só falando sobre isso, então já se inscreve no canal para não perder. E para terminar, como eu havia prometido, qual foi a novela do exterior que fez com que a TV Azteca brigasse ali de igual para igual com a Televisa? Foi uma novela que teve até mais de uma temporada, chamada Rosário Tirreiras. Era uma história de vingança, ela foi lá violentada, então depois ela queria se vingar de todo mundo que a fez sofrer. Essa novela fez um sucesso estrondoso no México, inclusive conseguiu, aí sim, as brasileiras não conseguiram, mas Rosário Tirreiras conseguiu ganhar da Televisa. Isso em 2017, olha que a Televisa suou a camisa para conseguir recuperar a liderança no horário. Claro, depois que terminou Rosário Tirreiras, que é uma novela grande, finalmente a Televisa conseguiu outra vez se colocar em primeiro lugar, e outra vez a Televisa está em primeiro lugar, já tem aí desde 2018 para cá. Acho que ela não tem mais risco de perder a liderança não, pelo menos por enquanto ela continua lá firme e forte com seu monopólio. Bom, se curtiu o vídeo, deixa o like, comente aí embaixo se alguma dessas novelas aqui que fizeram sucesso lá te surpreendeu, qual você acha que deveria ter feito mais sucesso do que as que passaram, diga aí embaixo nos comentários. Obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.